E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos para a última corrida da morte, pessoal. E hoje vamos jogar de NRG de moto, galera. E ó, eita pô, já comecei se pedindo todo mundo, tem que tomar cuidado com o míssil dessa vez. Eu vou tentar usar mais a metralhadora. Ó, o primeiro já caiu, o primeiro já se fodeu. A gente vai tentar ganhar essa, nossa, aqui vai ser difícil, velho. Na última corrida foi um desastre, né? Eu fui de Huntley e me fodi. Nossa, velho, a galera saiu disparada, mano. Eu tô bem pra trás aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo compensar eles. Ai, ai, ai! Meu Deus, eu abri o celular ali sem querer. Ai, fechei. Eu não saberia fechar, ainda bem que eu soube sem querer. Caralho, mano, aquele salto de moto é muito difícil. Sai, sai! A paz, a polícia me fodeu ali. Nossa, ferrou. Ah, eu não posso levar tiro que eu tô de moto! Ah, não, eu caí! Ai, 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 ai! Ai, morri! Morri! Vamos de novo essa aqui, peraí. Peraí, peraí, eu preciso apertar e a gente vai jogar ela de novo. Porque, porra, caralho, não deu um minuto de corrida, jovens? Pois é! Jogar de moto vai ser foda, né? Eu tenho que estar ciente disso. Deixa eu, então, apertar aqui novamente. A gente vai iniciar mais uma corrida no centro da cidade. Nossa, velho, eu não vou conseguir nunca jogar de moto. Porque eu levo muito tiro, mano. Eu morri, eu não posso cair, tá ligado? É muito tenso isso. Vamos lá, vai, mais uma. Bora, vai. Boa, já deu pra me derrubar uns. Vamos aproveitar e sair na frente aqui. Tá, é só eu não errar que vai ser tranquilão. Ai! O foda é não errar, né, mano? Caralho, pilotar essa porra no teclado é muito difícil, mano. Ai, farol! Caralho! Eu acho que eu vou fugir das... Não, mas a rampa é bom que me protege. Cacete, viu, mano? Nossa, o tiro tá comendo solto aqui atrás de mim, velho. Ai, fechou aqui do nada. Beleza. Ai, ai, velho. Foi ali que eu morri a minha última montanha. Não, vai, velha da puta! Vou morrer de novo. Sai, taxista, cacete! Ai, que porre! Sai! Caralho! Ai, meu Deus do céu. Eu já me ferrei, já. Sai da frente, seu trouxa. Ah, mano, eu não vou conseguir, velho. É muito difícil. Ai, ai! Eu perco o controle com qualquer coisa, mano. Ai, meu Deus do céu. Agora vem um táxi aqui. Ô, meu Deus. Eu não consigo ficar na pista, velho. Que foda. Agora vem a polícia também, pra me ajudar mais. Ai, cara! Ah, mano, eu não vou conseguir, galera. Sério. Não dá. Porque é muito difícil jogar de moto na Corrida da Morte. Eu não pensei que fosse tão difícil. Mas é muito difícil. Vamos ver se eu consigo, pelo menos, terminar a pista, né? Pra eu mostrar a pista pra vocês, caralho. Mas, porra, pessoal. Bom, pessoal, esse aqui é o último episódio da nossa série de Corrida da Morte. E eu espero que vocês tenham gostado aí pra essa série de final de ano. Eu vou instalar mais mods no GTA IV antes de lançar o GTA V. Porque é meu jeito de treinar a instalar mod. Porque quando eu lançar o GTA V, aí eu vou ter que saber o que eu tô fazendo, né? E... É muito legal. Eu gostei bastante dessa experiência que a gente teve com alguns mods diferenciados aí. Por exemplo, esse da Corrida da Morte e tal. Então, eu espero conseguir trazer mais coisas legais. Se vocês tiverem mods pra me indicar, me avisem. Talvez as séries antigas voltem. Eu não sei. Eu não tenho muitos planos pra isso, né? Série do Policial e tal. Até porque... Eu parei com a série do Policial porque crashou o meu GTA muito fodamente. Deu um trabalho do caralho pra limpar tudo, reinstalar tudo. Então, eu tô meio que o pé atrás com aquele mod do Policial. Mas, pode ser que eu traga mais séries e tudo mais. E eu descobri uma porrada de mods muito diferenciado e muito legal. Então, é bem possível que eu traga eles ao longo do tempo aí pra vocês, beleza? Porque eu sei que vocês gostam de quando a gente modifica os jogos assim e tal. De quando a gente traz uma experiência completamente nova. Se você quer instalar esse mod do... Eita porra, o míssel ali voando pra... Eita porra, velho. O cara jogou o míssel pra trás, mano. Que foda. Se vocês querem instalar o mod da Corrida Mortal, eu deixei o link no primeiro vídeo. Tá? Ensinando como é que faz e tudo. E com download, cair. Caralho, velho. Olha minha moto indo embora. Eu deixei tudo lá no primeiro vídeo pra que vocês possam instalar também. Aí libera esse personagem aqui e tal, né? Ó, já acabou. Os caras acabaram a pista e eu ainda tô... Eu tô longe ainda de acabar. Por que minha moto tá caída? Eu vou levantar com calma e a gente vai voltar pra corrida. Então, pessoal. Eu deixei lá no primeiro vídeo, tá bom? O tutorial e tudo mais como instalar. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Na verdade, como vocês sabem, eu gravei essa série antes de viajar, né? Vocês devem estar vendo isso aí já perto do meu retorno. E... Ai, 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 ai. Caralho. Vou morrer. Ah, chega. Chega. Desisto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem acompanhado a série até aqui. Um abraço do Pachif. Até a próxima. E... Vou morrer de novo. E... Valeu!